Sauda a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aqui quem vos fala é o Felipe e quero estar deixando uma experiência que eu tive com o Senhor em nome de Jesus eu quero estar alertando a muitos porque a princípio eu não queria contar porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande mas eu recebi a direção e a permissão do Senhor para estar contando para estar compartilhando com os demais até mesmo para edificação da igreja e para aqueles que estão afastados da presença do Senhor quem ainda também não aceitou o Senhor Jesus para que seja um despertamento para a tua vida foi assim que eu acordei foi um sono, um sonho que eu tive em visão uma visão em sonho quando eu acordei era cerca de oito e pouca da manhã mas antes disso, em sono eu tive uma visão e nessa visão eu via uma pessoa na minha frente essa pessoa olhava para trás e quando ela olhava para frente ela olhava, ela dava uma reação de como se tivesse visto alguma coisa e logo em seguida, amado eu via meu corpo subindo meu corpo começou a subir, subir, subir e quando eu percebi aquilo a minha alma se alegrou e eu fechei os meus olhos porque me veio um certo temor sobre mim veio um certo temor sobre a minha vida porque foi uma experiência incrível e nisso quando eu estava subindo, subindo eu escutei a voz do Senhor falando comigo no sentido de estar como se recebendo como se me recebendo nos altos céus e eu lembro que eu fui subindo, subindo, subindo a minha alma se alegrou, amados a minha alma sentiu uma paz, um regozijo viu uma glória sobre mim, uma graça maravilhosa glória a Deus, aleluia e eu lembro que eu já senti que eu estava meio que acordado já mas eu não quis abrir os olhos porque parecia como se tivesse acontecido realmente que eu estava indo para os altos céus ali eu entendi como o arrebatamento da igreja então esse é um despertar eu senti como um sinal do Senhor para a nossa vida eu adorei ao Senhor, irmão eu glorifiquei a Deus em alta voz tanto que minha mãe minha mãe até se assustou com tanto fervor que eu glorifiquei ao Senhor falei línguas já vou falei línguas e foi tremendo foi tremendo então eu quero estar deixando esse despertar para todos os irmãos para todos que estão ao alcance da minha voz e depois que eu que eu acordei eu me alegrei de tal maneira que foi maravilhoso foi maravilhoso eu já estava meio que acordado mas não queria abrir os olhos porque parecia que eu estava indo para o céu realmente eu senti essa experiência de arrebatamento a minha alma se alegrou aleluia então a igreja do Senhor desperta porque está chegando o momento eu senti como um sinal do Senhor para despertar a igreja do Senhor esteja atenta esteja vigilante porque muito breve nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares porque eu me vi subindo para os ares foi maravilhoso então eu quero deixar essa experiência para edificar a tua fé para que a tua esperança no teu coração cresça assim como cresceu bastante a minha esperança no meu coração no arrebatamento da igreja e em nome de Jesus eu senti um sinal do Senhor para despertamento você que está afastado da presença do Senhor volte enquanto há tempo você que não aceitou o Senhor Jesus aceite enquanto há tempo para que o teu nome também esteja escrito no livro da vida para que você suba no arrebatamento amém em nome de Jesus toda honra toda glória seja dada ao Senhor de mim mesmo nada posso falar mas pela graça do Senhor pela misericórdia do Senhor me concedeu essa experiência maravilhosa do Senhor do Senhor